A receita de hoje é uma coisa que eu adoro, que é filé de peixe empanado na cerveja. Olá, bem-vindos ao Clara em Casa. A receita de hoje é uma coisa que eu adoro, tanto para fazer maiores, para as crianças comerem, como um aperitivo, que é filé de peixe empanado na cerveja. Bora aprender? Vamos lá! Ingredientes Uma cerveja que você preferiu, 100 gramas de amido de milho, 200 gramas de farinha de trigo, 3 gramas de fermento em pó, sal a gosto e aí o peixe se preferir. Hoje vou usar abadejo. Legal? Como é que faz essa receita? Esse é esse aqui que é típica, 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 típica de lá da Inglaterra, o famoso peixe em chips. A gente pega o fermento em pó e coloca ele dentro da cerveja, mexe e deixa ele agir por um tempo. Deixa aí o fermento agir com a cerveja por 5 minutinhos. E agora nós vamos misturar o resto dos ingredientes, que é 200 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de amido de milho, a famosa maizinha, as pitadas de sal e a mistura de cerveja com fermento. Sem mistério, bate tudo, até dissolver, tá vendo? Perfeito. Agora é o seguinte, essa mistura vai ter que ficar uma hora na geladeira agindo, esse batter, para ter a cerveja fermentar com fermento, com tudo isso. Legal? O que eu faço enquanto a minha cerveja está fermentando? Eu vou ensinar vocês a fazerem dois molhinhos bem gostosos para acompanhar esse nosso peixe. Bora aprender? Vamos começar a fazer um sour cream, que é o famoso creme azedo. Gente, super fácil de fazer, tá? São 200 gramas de creme de leite e 200 gramas de queijo cremoso. Pode ser aquele de Filadélfia ou pode ser um parecido. E aí o suco, mais ou menos, de dois limões. Esse aqui é limão cravo, que a gente pegou na horta agora pouquinho. Você acredita que delícia? E aí basta, literalmente, misturar os dois. Tá pronto. Facinho, né? Agora, outro molho que eu adoro, que é de mostarda, mel e azeite. Basta colocar três colheres de azeite, duas colheres de mostarda e uma colherzinha de mel. Agora, só misturando. Se vocês quiserem mais, é só aumentar a quantidade. E aqui temos um molho de mostarda e mel e um creme azedo, o sour cream, que é mais azedinho, perfeito para comer com o nosso peixe. Bora fazer o nosso peixe agora? Já tenho aqui a minha massa que descansou. Uma hora. Colocar, atenção, sal no peixe antes. Eu já salguei o meu peixinho. E agora, deixa eu dar uma colher. Lembra quando faz tritura? Tem que deixar tudo do jeito, tá? Isso com madeira, com papel toalha, onde colocar o peixinho. E vamos que vamos. Vamos molhar o peixe no batter. Bem molhadinho. Deixe escorrer. Deixe escorrer. Sempre cuidado para tirar toda a espinha do peixe, né? Porque o peixe fica empalado e não dá para vestir em espinho, né? Então, cuidado. E essa mistura, ela é perfeita para fazer anel de lula, anéis de cebola. Adoro. Com uma cervejinha, hum, não sobra nada. E aí, quando ele estiver dourado, assim, é só tirar. E sabe como é que ele vai ficar depois de todo o elipidinho? Assim. Maravilhoso. Muito crocante por fora. E molhadinho por dentro. Nosso peixe frito na cerveja. Divino. Bom apetite. Diretamente do Clara em casa, para a sua casa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.